Oi gente a receitinha de hoje é de pudim de maracujá e pudim de tapioca vou começar pelo pudim de maracujá Aqui eu tenho meia xícara de água que eu coloquei em uma saquetinha de gelatina em color sem sabor um pacotinho de 12 gramas de gelatina em color sem sabor em meia xícara de água e vou deixar hidratar por 5 minutos depois de 5 minutos eu vou levar ela ao microondas por 30 segundos para ela derreter enquanto a minha gelatina hidrata eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite no meu liquidificador duas caixinhas de 200 ml vou acrescentar 5 colheres de sopa de adoçante xilitol se não quiser fazer com adoçante põe uma lata de leite condensado eu tenho um pacotinho de polpa de maracujá 100 gramas de polpa de maracujá e vou colocar aqui no meu liquidificador é só polpa mesmo não tem nada além do suco de maracujá congelado vou colocar mais meio pacotinho de fruta eu coloquei 150 gramas de polpa de maracujá está congelada um pacotinho e meio que deu 150 gramas quem quiser pode usar o fruto o suco da fruta do maracujá vem tá no sabor e na doçura que eu quero tá com gostinho de maracujá e não tá muito doce nem muito sem doce tá numa doçura perfeita agora eu vou colocar a minha gelatina já derretida aqui dentro e bater mais um pouco vou colocar a gelatina já hidratada e já dissolvida no microondas por 30 segundos e vou bater mais um pouco essa minha mistura aqui no meu pudim de maracujá agora eu vou colocar ele aqui nessa minha forminha aqui de pudim e vou levar ele à geladeira até ficar bem consistente e depois que eu desenformar eu vou fazer a caldinha de maracujá para jogar por cima assim do meu pudim de maracujá agora eu vou levar ele à geladeira e quando ele estiver firme eu mostro para vocês e mostro como que eu vou fazer a caldinha do meu pudim de maracujá 3 maracujá coloquei na panela a polpa e as sementes do maracujá e vou acrescentar 3 colheres de sopa de adoçante xilitol quem não quiser fazer com adoçante coloca 3 colheres de sopa bem cheia de açúcar e uma xícara de café de água levar ao fogo até ferver bem e engrossar um pouco a calda do maracujá vou desenformar o meu pudim que já solidificou e vou colocar a caldinha por cima eu deixei a caldinha esfriar antes de colocar no pudim a caldinha já está totalmente fria o pudim de maracujá já pronto agora eu vou cortar para vocês verem como que ele ficou por dentro o o o posso garantir que ficou uma delícia e uma textura maravilhosa o oi gente a receitinha é de pudim de tapioca é um pudim que não vai ao fogo se você gostar dessa receitinha de um like para mim e subscreva o meu canal aqui nessa vasilha refratária aqui ó de vidro eu coloquei duas xícaras de tapioca é tapioca granulada esta daqui ó tapioca tapioca granulada esta daqui tapioca granulada é um grãozinho aqui tem duas xícaras de tapioca agora vou colocar aqui nessas minhas duas xícaras de tapioca granulada eu vou colocar uma xícara de chá de coco coco seco vou colocar também uma xícara de chá de açúcar a essa minha mistura aqui de açúcar tapioca e coco eu vou juntar aqui ó um litro de leite fervento acabei quase de colocar o meu leite quente e minha tapioca ó já começou a hidratar ó umas duas horas e ela já vai estar hidratadinha eu vou acrescentar aqui também ó um vidrinho de leite de coco um vidro de leite de coco coloquei aqui nessa xícara que eu também fervi ele ele também está quente fervendo agora só vou deixar hidratar por umas duas horas duas horas depois ó a minha tapioca já está totalmente hidratada eu coloquei ela nessa forma aqui de pudim e agora eu vou levar ela na geladeira para ficar bem geladinha e depois vou desenformar ó meu pudim aqui de tapioca já geladinho pudim e cuscuz tem gente que chama de cuscuz tem outros que chama de pudim eu chamo de pudim meu pudim de tapioca já está pronto quem quiser pode fazer uma caldinha com leite condensado no meu não vou fazer que eu gosto de comer comer ele assim mesmo do jeito que ele está já está geladinho agora eu vou cortar aqui ó um pedacinho do meu pudim ele é bem molinho bem gostosinho mesmo é uma coisa bem assim que parece nuvenzinha quando você vai comer derrete na boca aquelas bolinhas assim as bolinhas da tapioca bem gostosinha mesmo ó bem cremoso bem cremosinho ele fica uma delícia mesmo esse pudim de tapioca quem fizer não vai se arrepender olha a textura ó bem cremosinha bem cremosinha e ele já está bem geladinho assim eu gosto de comer geladinho assim ó do jeito que ele está então esse foi meu pudim de tapioca obrigada gente fiquem com deus beijos e até o próximo vídeo